Filho da vida, Francisco Benan Nunca tem fim acústico, rapa! Na parede onde se brinca, no chapisco e capa da parede que escorta É o filhinho da vida, os verdadeiros heróis são os guerreiros da vida Por entre as trecheiras barradas, passam do sopro da vida subindo e descendo Tem silêncio no caminho, apertando o que tem, é o filhinho da vida Mas disciplina de entrega, fluose na vida tem, maioria tem, maioria contida tem Todestina tem, na baiana furiosa, dominando engolindo o sapo da vida Disciplina de entrega, fluose na vida tem, maioria tem, maioria contida tem Todestina tem, na baiana furiosa, dominando engolindo o sapo da vida Oh, 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 oh E vem o atudo e muito, muito barulho Até vozes feitos se aquecem Respirando, cortando o arroio Anseando o corpo E diz aí No buraco da bala A laje é brinquedo Oh, faia E vem o apete em plástico Num domingo festim Migolim, migolim, migolim No buraco da bala A laje é brinquedo A laje é E vem o apete em plástico Num domingo festim Migolim, migolim, migolim Da parede onde se brinca No chapisco e capa da parede que escorre É o fininho da vida Os verdadeiros heróis são os guerreiros da alida Por isso é ter cheiro esbarrado Passando o sopro da vida, subido e descer Em silêncio no caminho apertado que tem É o fininho da vida Mas disciplina de emprego Tu onze na vida tem Maioria tem, maioria contida tem Tô destina tem Na baiana furiosa Combinado, engolindo, sabuda Disciplina de emprego Tu onze na vida tem Maioria tem, maioria contida tem Tô destina tem Na baiana furiosa Combinado, engolindo, sabuda E aí Oh, 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 oh... Eu quero ouvir esse giro Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... þ Kinder, 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 Kinder Avisa que o robô tá em Recife Vida feliz Recife